Ô Toninho, cuidado, não se foco Olha pra cá, Bet É hora de namorar Peraí, peraí Ô Gabriel, pode jogar? Ô Gabriel, pode jogar? Não, tá faltando uma Peraí, peraí, tá faltando uma Caraca, Cristiano, eu nem vi o ponto dela Não vai agora não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, Bet, vai Não pode mapear, hein Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? 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 Correta, correta Correta, correta Olha pra cá, olha pra cá Mesmo assim, você tá bloqueando ela vim tirar a bola da outra Quatro, só falta um ponto, vai Eu quero ver os meninos que tem alguém jogar pra gente Vai, vai Vai, vai Não toca aí Não toca Marina 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 Aqui, Mariana 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 Parou, parou Parou Sua falta Me tinha pecado Ah, é brincadeirinha! Ah, vai ficar calhoso! Sai! Cadê a bola? Sai, Gabriela! Sai lá! Bia, dá tchau! Sai! Caraca! Fica ligada! Não falta ainda! Pra trás, pra trás! Pra trás, pra trás! Pra trás! Vem, vem, vem! Pé, pode! Pé, pode! Pé, pode! Pé, pode! Com pé pode jogar pra frente! Agora que eu tenho isso! Eu vou pensar toda hora que eu tenho isso! Pode jogar pra frente pra lá! Não, 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 não! Mara! Pera! Pera! Ah, não! Pera! Bel, segura essa bola aqui! Bel, Bel! Não! Não, não! Não, não! Bate! Bate! Pegue a vida! Vai lá! Corre! 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 É, Cris! Sai! Vai, Cris! É, Cris! É, Cris! Sai! É, Cris! É, Cris! É! Ehh! É, é! É! Sai na Cris! Sai comigo, cara! Tá isso, tá isso! Olha pra cá! Sai! Sai! É. É, M Asia! É, nossa! É, nossa! É nóis! Fala, eu não tinha aquela bola! É nóis, está vendo? É nóis! Pai, Ana, tá? Fala! Não, foda.